A origem do Bradesco se dá na região de Marília, interior de São Paulo, e tem na cultura do café uma importante parceira para a história de sucesso do banco. A cultura do café, que vinha muito forte nessa época, na época de 1943, 1945, foi um grande impulso para o Bradesco, porque o café crescendo e o Bradesco ali, como uma casa bancária importante, começou a financiar a produção do café, financiar a expansão do café no interior do estado de São Paulo e também colhendo os frutos da riqueza que o café estava gerando. Então, o crescimento das agências do Bradesco se deram através do crescimento da produção do café. Tendo o agro como parte robusta de sua carteira de clientes, o Bradesco segue com sua vocação para financiar a produção, seja ela agrícola ou pecuária. Cada vez mais a gente estrutura nossas equipes, a gente treina, forma os nossos gerentes comerciais que estão no segmento do varejo, no segmento prime, seja no segmento de bando de atacado. Então, a gente tenta trazer o melhor conhecimento, o melhor treinamento para que de verdade a gente possa abordar o produtor rural e levar para ele uma oferta de crédito que seja adequada às necessidades dele. Levando tecnologia nas operações para atender a demanda e a expectativa dos parceiros, a instituição oferece um portfólio completo ao mercado. A parte do custeio, quando ele está planejando lá a plantação dele, enfim, seja de soja, de milho, de feijão, cana de açúcar, enfim, qualquer cultura. Então, a gente financia o maquinário, a gente financia a silo, a gente financia lá o tronco. Então, o portfólio do banco é completo. Eu acho que o grande diferencial do Bradesco é a forma como a gente atende os nossos clientes. E a gente tem um processo bastante simplificado. Eu acho que o processo de contratar o crédito rural no Bradesco não estressa os nossos clientes. E aí E aí E aí E aí